Eu digo eu Kassandra, e que eu vou eu para trás Atmei valor, a suma bebala, música e cantar Que me diminui e aradão, para me ver e lá de cor e eu me feri E eu me engano, eu digo eu Kassandra, e que eu vou eu para trás Atmei valor, a suma bebala, música e cantar